Eita, nós tô aqui com flechinha, flecha é o tatuapé, né? Isso aí. Dá aí o endereço da casa. É Rua Demetro Ribeiro 723. Rua Demetro Ribeiro 723, você vai encontrar muita antiguidade aqui. Temos tudo aqui, viu? Flechinha tá há quanto tempo nessa atividade? Há vinte e poucos anos. Vinte e poucos, mas hoje conhece todo mundo. É, não conhece, antiguidade todo mundo se conhece, né? É, tudo ali. Tudo doente na cabeça, tudo defeituoso, tudo devedor. Mas aí, e aí tem o que, flechinha? Vou mostrar aqui, ó. Tá olhando, chegou agora. Pera aí, tem pianinho da Atma, tem máquina de costura Elginho. LS Smith. LS, LC Smith. LC Smith. É americana. Essa é americana. Tem mármore, fechadora, porção. Tem mais o que? Tem pia da Deca aqui. Tem cadeira lá. Tem mais o que? Tem santo aqui? Santo, candenário, tem porta-góia. Tem santo. Tem luminária. Olha lá o alce, né? A galhada do alce. Tem aspirador. Tem luminária. Tem de tudo. Tem de tudo. Aqui tem que garimpar. Cama também. Camisinha com renda. Não, aí você tá enchei. Televisão, pé de polgão, capacete da Segunda Guerra. Também tem aí? Mostra aí, né? Mete o capacete aí. Mete o capacete aí. Para os caras acreditarem. Pracinha. Pracinha. Aguenta, tio, esse negócio aí. Esse é o Flecha. Mostra ali. Vamos mostrar a pinha lá, Flechinha. Vamos mostrar a pinha. Vou mostrar aqui, ó. Olha o carrinho do Flecha. Pegando, é. Museu. O museu. O museu do Flecha. As pinhas portuguesas. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Pinha portuguesa. Essa, botaram o concreto maciço aqui. Tem mais pinha aqui? Tem mais pinha aqui, ó. Retirou de onde isso, Flechinha? Oi. De onde veio essa pinha aí, Flechinha? Eu tirei de um diretor parecido do Banco do Brasil. A senhora dele faleceu agora há pouco tempo, a nora pegou e pôs um portão e tirou. Só eu conheço 45 anos essas pinhas em cima da casa. Aonde? Fim de garoto. De onde veio isso? Era na rua Zevedo Suárez. Zevedo Suárez. Isso, não tá com a perna. Tem mais algum recado aí, Flechinha? Estamos aí. E a crise? E a crise? Tá boa, deixa vir. Deixa vir, mas... Eu não tenho dívida. Já chegou, pô. Eu não tenho dívida. Não? Aqui é tudo do rato. Eu pago só à vista. Só à vista. E a tiazinha aqui? Minha mãe. A mãe? E o gato dela. A senhora que é responsável, então, por isso. E o gato dela? Como é seu nome? Tereza. Tereza? E o gatinho lá também? Tem um gatinho aqui. Eita, nossa. Aí. E você tá vendendo muito na sua loja lá, Faridi? Tudo pinga, né? É, pinga. Tudo pinga. É, isso aí. Faz todo mundo bêbado. Aqui é Kátia. Aqui é Kátia. Parabéns aí pelo Flechinha. Esse daí curte pra caramba. Valeu, Flechinha. Olha, espero que vocês venham aqui na loja. Tem planta também agora. Quer dar um telefone aí, Flechinha? Não, não precisa. Aqui a gente já tem a freguesia de anos. Não, mas vamos costumar. É aquele lá que sustenta. Porque tem quatro, cinco que sustenta, tá bom. Tá bom, Flechinha. Pra quem você quer dez. Ah, pra... Aí você fica, ó, louquinho. Valeu, Flechinha. Tá gravona, né? Tá gravona, né? Obrigado.